Se te disseram que você não vai conseguir ou quiseram te parar Mas aí mano, eu te falo, levanta a cabeça, então Não desiste não, ande firme e forte como um leão Seja valente e voa como um gavião Quem disse que não pode, quem são eles pra dizer Se pode ou não pode, quem sabe não desiste Ande firme e forte como um leão Seja valente e voa como um gavião Quem disse pra você um dia para não sonhar Levante a cabeça e vamos batalhar Desiste não irmão, vai desiste não Como diz o pregador, as joelhas juntas mãos Se pode rasgar o céu e também abrir uma rica Aquela montanha e por ela atravessar sim Levante a cabeça, vai se preparar Pois o inimigo, ele quer te devorar Não desiste não, ande firme e forte como um leão Não desiste não, seja valente e voa como um gavião Não desiste não, quem disse que não pode, quem são eles pra dizer Se pode ou não pode, quem sabe não desiste não Ande firme e forte como um leão Não desiste não, seja valente e voa como um gavião Não desiste não, quem disse pra você um dia para não sonhar Levante a cabeça e vamos batalhar Sempre dó de aberto, mansa a cor atrás do sonho Ando certo pelo certo, faço o mesmo eu te proponho Com Deus que eu sou sozinho, então manda bem no solo Dentro de cidade nada, caca quem na colo Fazia parte, ganha parte, dias bolo Junto misturado nesse sistema com o Tchorolo Mão na massa, nada é cá de graça Trabalho é duro, mas tarde levanta a taça Você é selento e bagulho é louco Estão nesse caminhada, desde dois mil e pouco Negão e africano, geração que ode Obama Mas na selva continua a mesma drama Pode rasgar o céu e abrir uma becala montanha E por ela atravessar Vou te ajudar Não desiste não, ande firme e forte como um leão Não desiste não, seja valente e voa como um gavião Não desiste não, quem disse que não pode Quem são eles pra dizer se pode ou não pode Quem sabe não desiste não, ande firme e forte como um leão Não desiste não, seja valente e voa como um gavião Não desiste não, quem disse pra você um dia para de sonhar Levante a cabeça e vamos batalhar Anda duro na queda, morote, acabo desanima Busca aquela força e muda a volta por cima Mande firme na verdade, despreza tudo mentira Família é pro primeiro, moda, a curta respira Vou lhe molhação, me cobrou também Nos não precisa de mais união Juntam bom, é melhor que a missão Levante a ajuda de nossos irmãos Esse dia não perdi uma batalha Ainda nunca perdi guerra Depois de tempestade, solta, brilha a atmosfera Ainda nunca perdi uma batalha 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 Ainda nunca perdi uma batalha